A palavra de Deus para o nosso coração está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. É uma história de uma batalha que Davi enfrentou na sua vida. Ele ainda não era rei, ele experimentou aqui um ataque devastador dos seus inimigos, os amalequitas. Essas batalhas do Antigo Testamento, elas nos servem como analogia hoje para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, para o nosso tempo. Essas batalhas aqui, que eram batalhas históricas, reais, sangrentas do Antigo Testamento, elas nos servem hoje como analogia e como leitura tipológica para apontar as lutas, as batalhas, as adversidades que nós enfrentamos hoje, de todos os tipos, de todas as ordens. Então, o nosso tema hoje é não desista daquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que o Senhor entregou para você. E o texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Enuã, a Geslita e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatá, o sacerdote, filho de Aimelec, Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatá a trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Davi tinha saído com seus homens no exército, e quando ele voltou para a sua casa, ele voltou para a sua cidade, a cidade que eles estavam morando, a cidade de Ziclag, eis que ele se depara com uma imagem devastadora. Os inimigos vieram, e levaram e sequestraram todas, todas as esposas, os filhos, os bens, destruíram a cidade, de uma hora para a outra, enquanto Davi estava enfrentando outros inimigos, quando ele chegou ali, os amalequitas vieram. Os amalequitas são um tipo, são um tipo do inimigo, o inimigo das nossas almas, é um tipo das adversidades, da maldade, da violência, é um tipo, é das forças do mal, que atuam nesse mundo para destruir as pessoas. Então observe, eles atacaram a esposa, o casamento, eles levaram os filhos, eles levaram os bens, e eles agora, quando os homens de Davi veem aquela devastação, se deparam com aquela tristeza, eles começam a chorar, eles choram até perder a força. Eles ficam exaustos de chorar, e os homens de Davi ficam revoltados. E quando às vezes você está chateado, está triste, a raiva, a ira domina, e os homens querem achar um culpado, e eles olham para Davi, que é o líder deles, e falam, a culpa é de Davi, e eles agora querem apedrejar Davi, vejam, Davi perdeu a esposa, os filhos, e agora os seus bens, e agora os seus amigos, estão falando em apedrejá-lo, em matá-lo, de uma hora para a outra, aquele homem perdeu tudo. Uma tragédia que nos lembra Jó, quando Jó foi provado, e Deus permitiu que Satanás viesse com fúria contra ele, atacou exatamente, atacou a família de Jó, atacou os filhos de Jó, atacou os bens de Jó, e colocou os amigos de Jó contra ele. É isso que o inimigo faz, ele ataca a família, ele ataca o casamento, ele ataca os filhos, ele ataca os bens, e ele ataca os amigos. De uma hora para a outra, Davi enfrentou esse ataque. Quem sabe você está enfrentando ataques espirituais, familiares, você não percebe que você está debaixo de uma artilharia pesada das trevas, você talvez nem acredite nisso, talvez você seja cético, talvez você seja incrédulo em relação a essas questões de maldade, de poderes malignos espirituais, talvez você não acredite nisso, mas está escrito na palavra, é uma realidade, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, isso existe, e ele age, ele atua para destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir o casamento, ele quer acabar com as famílias, ele quer gerar separações, divórcios, adultério, ele quer destruir o núcleo da sociedade, que é a família, e muitos, muitos estão desistindo muito rápido dos seus casamentos, muitos estão abandonando os votos conjugais, a aliança conjugal, aquilo que eles juraram solenemente na presença de Deus, diante da primeira adversidade, adversidade, diante do primeiro problema, diante da primeira incompatibilidade, os casais já se separam. É uma verdadeira epidemia, como as pessoas estão rompendo laços, vínculos, alguém já disse que hoje os namoros estão cada vez mais longos, pessoas namoram 4, 5, 8 anos e casam, e o casamento não dura um ano, impressionante, o sociólogo já dizia, o Zygmunt Bauman, é a nossa sociedade líquida, onde os laços estão cada vez mais líquidos, onde não existe mais solidez nos relacionamentos, e começa a partir do casamento, infelizmente, a família está se fragmentando, e os laços estão se tornando cada vez mais frágeis, há até aqueles que abandonam os filhos, pais que deixam os filhos, que gera o abandono familiar, alienação parental, é a palavra jurídica, técnica para isso, estão rompendo e deixando filhos, filhos sem pais, filhos abandonados pelos pais, às vezes até pelas mães, e o inimigo vem para destruir, destruir os filhos, essa nova geração, que às vezes está tão fragilizada, tão isolada, tão solitária, apesar de um mundo tão conectado, de estarem envolvidos, e conhecerem tanta tecnologia, mas nunca nós estamos vendo uma geração tão isolada, tão tímida, tão solitária, ah, o inimigo quer destruir os filhos, ele vem também para destruir os bens, ah, nós vivemos num sistema econômico maligno, opressor, e um sistema que gera dívidas, e as dívidas são verdadeiras prisões, lá em Provérbios diz que aquele que pega emprestado, se torna escravo daquele que emprestou, e nosso sistema funciona na base de dívidas, se você pesquisar, você vai ver que 62 milhões de CPFs dos brasileiros estão negativados, ou seja, um terço dos habitantes do nosso país, as pessoas estão endividadas, inadimplentes, as dívidas são verdadeiras prisões, cadeias, escravidão, que as pessoas são escravizadas, esse sistema, o nosso sistema bancário, o nosso sistema de crédito, gera uma verdadeira escravidão mental, familiar, e essa é uma das causas principais de divórcios, problemas financeiros, e aí um outro problema cultural, que o brasileiro não foi educado financeiramente, a educação financeira devia ser ensinada nas escolas, mas isso não é uma realidade, o brasileiro não sabe lidar com crédito, então ele gasta demais, ele não economiza, ele não sabe poupar, não sabe investir, não sabe investir, e por isso está cada dia mais, através da propaganda, da mídia, dessa sociedade de consumo, cada dia compra mais, gasta mais, fica mais endividado, e não sabe administrar bem, eu ouvi uma frase esses dias, que dizia que, pobre é aquele que gasta mais do que ganha, e rico, é aquele que poupa, e economiza aquilo que ganha, há pessoas que tem salários altos, e vivem endividadas, e vivem presas nas dívidas, e outros que ganham muito pouco, mas tem a sua economia, paga as suas contas em dia, porque sabe administrar, deixa eu te falar, o inimigo tenta destruir você, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, os seus bens, e as suas amizades, ele veio para destruir, ele veio para roubar, ele veio para matar, e talvez você esteja me ouvindo, nessa manhã, pela rádio, pela internet, pelo facebook, talvez você esteja ouvindo, essa palavra, e a sua vida, está enfrentando, um turbilhão, de dificuldades, e coisas de todo tipo, e de toda ordem, o apóstolo Paulo, fala do dia mal, existe um dia mal, quando tudo começa a dar errado, quando coisas estranhas, começam a acontecer, quando brigas, começam a surgir, de uma hora para outra, quando a paz, vai embora, quando o coração, fica perturbado, quando o sono, foge, quando coisas, esquisitas, começam a aparecer, quem sabe, você esteja passando, pelo dia mal, esteja enfrentando, esse ataque, dos amalequitas, esteja enfrentando, essa hora, de oposição, esse momento, de opressão, espiritual, na sua família, quem sabe, você está, experimentando isso, no seu coração, no seu casamento, no relacionamento, com seus filhos, nas suas finanças, e você, não percebeu, que a origem disso, é óbvio, que o inimigo, se aproveita, das nossas fraquezas, se aproveita, do nosso orgulho, se aproveita, da dureza, do coração, é óbvio, mas você, não sabe, que por trás, disso, há um poder, espiritual, sobrenatural, tentando, desestabilizar, a sua casa, tentando destruir, os seus relacionamentos, tentando roubar, a alegria, da salvação, tentando esfriar, a sua fé, seduzindo, você, para o mal, talvez, você, esteja, cercado, por uma tentação, por uma opressão, maligna, e os seus olhos, estão embotados, quem sabe, agora, observe, o que Davi fez, ele tinha perdido tudo, e no versículo 6, do capítulo 30, diz que Davi, muito se angustiou, pois o povo falava, de apedrejá-lo, porque todos, estavam em amargura, cada um, por causa, de seus filhos, e filhas, olha, levaram a esposa, levou os filhos, levou os bens, e os amigos, estão contra ele, Davi, está angustiado, ele já chorou, todas as lágrimas, que tinha, para chorar, secaram, as lágrimas dele, que tribulação, que angústia, que perturbação, mas veja, o final, do versículo 6, o Davi, olhou, para todo lado, e não tinha, ninguém, para apoiá-lo, não tinha, não tinha ninguém, para ajudá-lo, não tinha ninguém, para lhe dar, uma palavra de ânimo, de encorajamento, não tinha ninguém, você já olhou, para os lados, assim, não encontrou, ninguém, que poderia, te apoiar, olhou, para os seus amigos, olhou, para os seus parentes, e não encontrou, ajuda, não encontrou, socorro, não encontrou, não encontrou, alento, agora, diz o texto, que Davi, se reanimou, no Senhor, seu Deus, Davi ergueu, os olhos, para o céu, Davi elevou, a sua cabeça, para o alto, ele elevou, a sua mente, para o Senhor, Deus todo, poderoso, para aquele, sentado, no alto, e sublime, trono, e quando Davi, não encontrou, apoio, na terra, não encontrou, ajuda, dos amigos, não encontrou, força, dos seus pares, Davi, reanimou, o seu coração, no Senhor, seu Deus, quando tinha, perdido, família, filhos, bens, Davi, encontrou, ânimo, alento, coragem, força, no Deus vivo, e verdadeiro, no seu, Deus, Davi, reanimou, o seu coração, no Senhor, que nessa manhã, você que está abatido, angustiado, enfrentando um turbilhão de oposições, de problemas, de dificuldades, problemas de saúde, problemas no casamento, problemas de relacionamento com os filhos, problemas financeiros, você que levantou hoje, desanimado, abatido, deprimido, que neste dia, que nessa hora, você erga os seus olhos para o céu, e você reanime o seu coração, no Senhor, seu Deus, porque ele não te desampara, ele não te abandona, ele não te deixa, ele não vira as costas para você, ele não sonega a presença dele, que você seja revigorado, reanimado, encorajado, revitalizado, e reavivado, pelo poder do Senhor, nosso Deus, que a graça de Jesus Cristo, te revigore, e veja o que Davi diz, Davi clamou ao Senhor, Davi buscou a estola sacerdotal, e Davi clamou e falou, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, meu Deus? E o Senhor diz, vai atrás, Davi, persegue o bando, levante-se, Davi, persegue-o, porque você o alcançarás, e tudo libertarás, levante-se, Davi, erga-se da terra, erga-se do pó, vá atrás, persegue, e toma tudo de volta, o que é seu, traz de volta o que inimigo levou, e o Davi se levantou, partiu Davi, e os seus seiscentos homens com eles, e foram atrás dos amalequitas, e os alcançaram, e os perseguiram, e batalharam, e lutaram, e venceram, e eles venceram, e eles trouxeram tudo de volta, todos os seus filhos, as esposas, os bens, eles trouxeram os despojos de guerra, e Davi se levantou no nome do Senhor, e foi atrás, e trouxe de volta, e o Senhor diz para você, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua carreira, do trabalho, da profissão, daquilo que Deus te deu, não desista dos seus amigos, não desista do seu ministério, não desista dos dons, e talentos, que o Senhor lhe deu, não desista, foi Deus que te deu, Davi, levante-se, e vá atrás, corra atrás, persevere, batalhe, lute, o Senhor é contigo, o Senhor te dá a palavra, e te libera a ordem, vá atrás, meu irmão, vá atrás, minha irmã, você está desistindo muito rápido, foi Deus que uniu vocês, foi Deus que selou essa união de vocês, foi Deus, deixa eu lhes contar uma história de uma irmã, uma serva de Deus, que conheceu um homem de Deus, e ambos casaram, e ali diante do Senhor, fizeram os votos solenes, e estabeleceram a aliança do casamento, casamento é uma aliança, não é um contrato, meu irmão, casamento é uma aliança unilateral, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, mas deixa eu lhe falar, essa mulher tinha um casamento feliz, mas depois de um tempo, seu marido mudou, de uma hora para outra, o homem começou a mudar, ficou frio, indiferente, tratando-a mal, e de repente ele disse para ela, eu quero a separação, saiu de casa, foi embora, falou para ela, eu conheci outra mulher, estou apaixonado por ela, não quero mais saber de você, não quero saber mais de Deus, e o homem foi embora, essa mulher ficou triste, chorando, desesperada, com os filhos, sem saber o que fazer, algumas pessoas falaram para ela, separa, separa, vai lá, entra com o divórcio, seu casamento acabou, você tem direito, Jesus permitiu a separação, em caso de traição, pode separar, e aquela mulher, sofrendo, algo dentro dela, dizia, lute, lute, e ela estava uma noite, orando, e ela já tinha orado, já tinha se aconselhado, mas naquela noite, o Espírito Santo, falou com ela, essa luta, não é carnal, essa luta, não é contra homem, não é contra mulher, essa luta, é espiritual, essa ação, é uma ação maligna, ore contra isso, o Espírito Santo, falou com aquela irmã, e ela levantou aquela noite, e ficou em pé, e começou a orar, e a oração dela, foi oração, de autoridade, contra toda a obra do mal, e ela começou a repreender, a ação maligna, que estava agindo, no marido dela, no coração do marido dela, e ela repreendeu, repreendeu na autoridade, do nome de Jesus, toda a obra maligna, e ela adormeceu orando, e quando ela acordou, no outro dia, tinha uma carta, embaixo da porta, era uma carta, do seu marido, e naquela carta, ele dizia, olha, ontem à noite, eu senti, que as escamas, caíram dos meus olhos, eu estava enfeitiçado, mas o feitiço, foi quebrado, alguma coisa aconteceu, os meus olhos, se abriram, e eu vi a loucura, que eu estava fazendo, eu estava destruindo, o meu casamento, o amor da minha vida, a família, que Deus me deu, eu estou arrependido, eu estou humilhado, eu estou quebrantado, por favor, me perdoe, me aceite de volta, e aquela mulher, recebeu aquela carta, e perdoou o seu marido, e o recebeu de volta, e eles se reconciliaram, e o casamento deles, foi restaurado, e eles restauraram, o casamento, restauraram a aliança, e aquele casal, começou um ministério, maravilhoso, um ministério, para abençoar casais, hoje, de vários lugares, essa é uma história real, de uma mulher, que não desistiu, do seu casamento, que ela não aceitou, o decreto, de divórcio, e de falência, ela lutou, contra o mal, ela orou, e repreendeu, a ação maligna, quem sabe, você está enfrentando, um decreto, de morte, para os seus filhos, para os seus bens, quem sabe, você está se rendendo, rápido demais, desistindo, cedo demais, o Davi, reanimou, as suas forças, revigorou, e ouviu, a voz de Deus, que diz, persegue, lute, vá lá, batalhe, foi Deus que te deu, não desista, não desista, da sua família, não desista, dos seus filhos, não desista, dos seus pais, não desista, dos seus pais, não desista, dos seus amigos, não desista, daquilo que Deus lhe deu, foi Deus que te deu, levante-se, em nome de Jesus, e lute, e enfrente, e vá em frente, o fundador da marinha americana, chamada John Paul Jones, é um herói americano, e quando, ele enfrentava, uma batalha, no meio dos mares, e foi invadido, por piratas, os piratas, cercaram ele, feriu o seu braço, cortaram o seu braço, estava tomando o seu navio, e cercado ele, falaram assim, você está pronto, para se render, John Paul Jones, isso é um herói lendário, ele levantou, a espada dele, e eu gosto muito, dessa história, ele levantou, a espada dele, e diz assim, mas eu ainda, nem comecei a lutar, e esse herói americano, levantou a lutar, e vencer os inimigos, eu gosto, dessa frase, eu queria terminar, com essa frase, quando o inimigo, cerca você, quando as dificuldades, vem, as adversidades, vem, e ele diz, para você, você está pronto, para se render, levante a espada, da palavra de Deus, levante a sua fé, a espada do Espírito, e diz para todo o mal, na sua casa, na sua família, eu ainda, nem comecei a lutar, em nome de Jesus, a vitória é minha, a vitória é nossa, creia, na palavra, tome posse, enfrente tudo isso, e lute, e lute, e obtenha a vitória, Senhor nosso Deus, que essa palavra, traga ânimo, coragem, fé, esperança, para todos, que estão ouvindo, nesta manhã, não deixe ninguém, desistir, daquilo que o Senhor, preparou, daquilo que o Senhor, deu, especialmente, da família, especialmente, do casamento, que o Senhor, que o Senhor, nosso Deus, esteja agora, reanimando, revigorando, levantando, trazendo força, coragem, disposição, e fé, para que cada um, dos seus filhos, e filhas, lutem, perseverem, batalhem, e vençam o inimigo, e traga tudo de volta, e tenha vitória, sobre o mal, que o Senhor, dê a restauração, na família, restauração, no casamento, restauração, nas finanças, restauração, emocional, restauração, espiritual, a restauração, que só Jesus, pode dar, que o Senhor, faça isso, nessa manhã, em teu nome, eu oro, e abençoa os teus filhos, para a tua glória, amém, e amém, Jesus.